Se você quer sorrir é com patati, se você quer brincar é com patatá, se você quer sorrir é com patati patatá, se você quer sorrir é com patati, se você quer sorrir é com patati, se você quer sorrir é com patatá, 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 se você quer sor Oh my gosh!